Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu e o Kai, bom dia, tarde, noite. Bom, o vídeo da vez é mais um FD, FD não, FV, Filosofia Viva, FV, Filosofia Viva ou Filosofia Marginal? Filosofia Marginal com o seguinte tema que eu não sei o título ainda, eu vou descobrir o título na hora que eu vou lançar o vídeo, mas é devido a um questionamento de um aluno, né? Eu ainda não preparei essa aula, mas eu tenho que preparar ela, vai ser uma aula espontânea, tá? Não vai ser uma aula grandemente construída nem nada, e a minha opinião, no caso, ele pediu a minha opinião, o que eu tenho a dizer sobre o LGBTQIA+, ou QI+, né? Ele esqueceu do A. Ou também tem mais, além do QIA+, tem mais umas outras, umas siglas a mais, né? Que representam outras palavras. Primeira coisa, eu sou péssimo em falar de assuntos que envolvam minorias em geral, né? Minorias em geral, como negros, indígenas, pobreza, miséria, homossexualidade, incluindo todas as versões possíveis de gênero ou sexualidade. Eu sou péssimo, porque eu vou ser preconceitoso e eu vou acabar sendo... Representando aqui o papel do estrutura. Por que o papel do estrutural? Porque eu quero ser um bosta? Não. Não que eu queira ser um bosta, é que eu não tenha linguagem adequada, ou conhecimento adequado, ou arcabouço adequado pra lidar com a complexidade das terminologias. Eu não sou um grande historiador de história, eu não entendo muito sobre racismo, eu dou aula disso. Básico eu sei, né, do seguinte que... Básico eu tinha aprendido na escola, tá? Mas eu não sou negro, então eu não sofri racismo diretamente. Eu posso fazer sincronias com o meu modo de sentir o preconceito, ou mesmo exercer. Eu já fiz coisas racistas diversas vezes. Aqui no canal eu já falei palavras equivocadas várias vezes. E quando eu era criança eu era racista mesmo, eu era sem noção. Eu não sabia o que era racismo, né? Tipo assim, eu aprendi que o preconceito era uma coisa normal e que a gente agredia as pessoas pela cor de pele. E eu não sei de onde eu tirei isso na minha infância, mas eu exercitei esse racismo com algumas pessoas na minha infância. Eu fui um bosta. Homofobia também. Mas homofobia não tinha nenhum grau assim tão grande assim. Eu lembro que eu não gostava do meu professor, que o meu professor era homoafetivo. Só que ele era muito... Aqueles tipos homoafetivos muito caricatos, né? Aqueles gays afetados, né? Gays afetados. Eu sempre tive um pouco de irritação quanto a gays afetados. Homossexuais é uma coisa. Gays afetados é aquelas pessoas muito excêntricas e achavam muito bizarro e tal. E me incomodava. Mas eu jogava esse afetado como se fosse todos iguais e era uma característica da pessoa que me incomodava. Não ela ser gay que me incomodava. Incomodava aquele comportamento expressivo. Que é normal. Você pode pegar uma pessoa como eu que você fala esse cara não gosta como ele se expressa. Acho que ele é uma bosta. Ou não gosta como aquela pessoa grita muito. Ou aquela pessoa fala muito palavrão. No caso do cara era estranho. Não pela sexualidade dele. Mas ele me incomodava. Ele dava medo. E um pouco de repulsa. E é preconceito da minha parte. Com certeza é preconceito da minha parte. Eu sou homofóbico? Sim. Eu falei aqui que eu era racista e homofóbico. Em outras coisas também. Transfóbico eu acho que sem querer eu fui. Mas não foi por querer. Porque assim... Eu conheci um indivíduo, né? Um colega de curso. E ele era primeiramente pra mim hétero. Depois eu descobri que era bi. Depois eu descobri que depois ele era mais poliamor. Ou algo do gênero. Depois ficou um gênero fluido. Depois se tornou mais... Eu não sei nem como falar. Mas chegou num ponto e virou trans. Eu não entendi a transformação. Eu achei muito caótico. E nada. Eu falei uma coisa errada. Em voz alta. Num ponto de ônibus. Que eu achava que trans era uma bagunça. Porque... Por que era uma bagunça? Porque eu não entendia. Pra mim era uma bagunça. E ainda não entendo, na verdade. Ainda é uma bagunça. Pra mim. Não é que vocês sejam bagunçados. Ou estejam errados. Ou nada. É que eu não consigo sincronizar com a visão existencial de mundo. Porque eu não sou igual. E você me pergunta. Se é heteronormativo? Também não sei. Eu sou meio assexual, na verdade. E eu tendo mais pro... Pro ângulo do... Tem aquele nome, né? De afeto através da empatia intelectual. Esqueci o nome agora. É... Aqueles palavras estranhas lá. Nem lembro as palavras que usam. É um... Ah, vou pegar aqui. Demissexual. Acho que é demissexual, se não me engano. Ou algo de gênero. Aqueles termos lá que você é... Tem vínculo pelo intelecto, pela emoção. Alguma coisa assim. Eu não lembro. Eu tendo a isso, tá? Eu tendo a isso. Não quer dizer que eu seja também. É só um modo de rotular genérico. É demissexual mesmo. É um modo de rotular genérico. Por que que eu acho meio complicado eu falar de opções de gênero ou opções de afeto, né? Opções de afeto amoroso, afeto... No caso, afeto sexual mesmo. Afeto de parceiros, né? Afeto... Por que... Meu... Qualquer diferença que você tem na cultura, na... Qualquer diferença que você tem individual, ela acaba se sedimentando em grupos. Porque grupos com semelhanças, características semelhantes, contra grupos com outras características que não são semelhantes, são dissonantes, né? Tem sempre um grupo aqui e um grupo ali. Sempre em contraste. Você pode, por exemplo, ter os caras que são inteligentes e os caras que não gostam de estudar. Aí você faz um contraste. Aí tem os caras que gostam de esporte e os caras que não são bons de esporte. Por exemplo, eu... Óculos, né? Nerd. Acabei não ficando bom em esporte. Até que era mais ou menos algumas coisas. Pelo menos em constituição... Constituição... Constituição física. Tô falando muito rápido. Tô muito acelerado. Mas em constituição física eu era ok. Mas... Em agilidade, em perícia, em habilidade, não. Eu nunca fui abelidoso. E aí você vai se direcionando para aquilo que você se sente mais confortável e onde você é aceito. Adivinha onde você é aceito quando você não é confortável socialmente falando? Na cultura. Ou no estudo, né? Então sempre tem um contraste. A vida inteira vai ter um contraste. Aí esse contraste de gênero masculino e feminino nunca me fez muito sentido, né? Na verdade eu só fui descobrir que era de fato, entre aspas, hétero. Lá para os meus 12 anos, 13 anos. E foi meio construído assim pela sociedade. É... Porque eu não tinha atração por homens. Mas também tinha uma queda por meninas. Mas então eu não sabia como é que funcionava isso. Ao mesmo tempo, eu não tinha sexualidade aberta, assim. É... Esclarecida, né? No sentido de que era definido como hétero. Pode ser bi. Podia ser até fluído. Não sei. Eu não tenho nenhuma ideia. Eu não me construí culturalmente em relação a isso. Eu não sei se tem alguma interferência biológica em relação a isso também. De todo modo, cultural eu sei que tem. E a cultura me guiava para o hétero, né? Com certeza. E... Com o passar do tempo, você se identificar com isso e ficar preso nisso. É tipo assim... Ah, eu gosto de um anime. Beleza. Ficou preso nisso. Ah, eu aprendi a matemática. Beleza. Ficou preso nisso. Aprendi a ler e escrever. Ficou preso nisso. Ah, eu sou brasileiro, então eu tenho culturas de alimentares, culturas comportamentais de tal e tal modo. Então, ficou preso nisso, entendeu? Você vai ganhando várias camadas na sua identidade. As camadas são circunstanciais e sociais. E as camadas LGBTQIA+, que é o foco do vídeo, são camadas que eu não tenho a mínima capacidade de sincronizar porque eu não sinto as mesmas coisas. E não é por maldade, entendeu? Ah, mas você é hétero, então você sabe que tem afeto por mulheres. Então eles têm afeto igual você tem afeto num sentido para outro gênero. Beleza, até aí eu entendo. Tá? Então você ter afeto, carinho ou desejo por uma pessoa e você desejar homens desejando homens ou mulheres desejando mulheres ou bissexuais ou enfim, tá aí tudo bem. Pra mim, tranquilo. O ponto de transitar entre gênero, pra mim, é muito complexo. Pra mim. Por isso que eu falo que é uma bagunça, eu sou um preconceitoso de bosta. Então falar sobre esse tema é cair em armadilhas e levar porrada. Porque se vira vidraça, né? Porque você é o bosta que não entende a situação e não entende o contexto. Aí você pesquisa na internet e não consegue entender. Você conversa com as pessoas e não consegue entender. A única coisa que eu consigo entender é que eu não posso ser violento ou agressivo. Porque eu tenho que tratar as pessoas com respeito e como eu trato qualquer um, né? E é o que eu faço. Os alunos que são trans na minha sala de aula, eu respeito, falo nome social. Coisa que os professores em geral não fazem. Eu falo nome social, eu reconheço como gênero o outro, tá? Porque pra mim é trans. E esse é o meu papel. Meu papel é representar um adulto maduro que entende as complexidades e relaciona-se com o mundo de maneira mais ou menos adequada, né? De acordo com a cultura vigente. É o que eu faço, tá? Então, quando eu pego um aluno que é negro, eu vou evitar o máximo possível julgá-lo pelas características de cor de pele. Eu, na verdade, eu não julgo mesmo. Eu talvez tenha uma tendência da nota mais alta pra meninas. Isso é um pecado. Eu me sinto assim. Eu me sinto condicionado a fazer favores pra meninas. Isso é um machismo filha da mãe. Não tem cor de pele envolvida. Mas meninas, eu tenho dificuldade maior ainda na nota vermelha. Isso é ridículo, tá? É uma característica que eu sinceramente percebi. Eu tô me... Toda vez que eu vou dar uma nota pra uma pessoa, que a pessoa, ela vai mal nos estudos, eu, como homem, vejo a menina e lembro da menina, eu não consigo, tenho mais dificuldade em dar nota vermelha ou nota negativa. Eu não dou nota vermelha quase nenhuma, mas ainda é nota baixa em relação a meninas. Eu fico me podando, me corrigindo o tempo inteiro, porque eu sou um bosta. Agora, quanto a cor de pele, não. Entendeu? A cor de pele ainda não pegou nada, assim, nota, agressão do aluno na sala de aula. Eu tenho, sim, aqueles esquemas comportamentais racistas, como quando você encontra uma pessoa com quem você se sente mais inseguro. Ela é negro ou branca. Então, essa insegurança da cor de pele me afeta, porque eu sou um racista, racista no sentido estrutural, né? E eu sou sincero, me afeta um pouco. Eu tenho um balanço. Eu tenho vários amigos que eu falei bosta na frente deles. Eles são afrodescendentes. Eu falei umas merda também, sem querer, porque eu falo merda pra caralho. E foi racista. Completamente. Sim, mereço levar as porradas ou pedir desculpa, né? Foi idiota. Mas foi o momento, tá? E não tem desculpa, na verdade. Não tem desculpa, falei mesmo. Foi um babaquice da minha parte. Porque eu sou muito explodido. Eu falo que dá na telha. Percebe que eu falo que dá na telha. E quando você fala que dá na telha, você fala bosta. Agora, quanto ao tema em central do vídeo, que é filosofia via, filosofia comportamental. Primeiro, eu não sei como delimitam-se fronteiras de identidade. A minha questão é essa. Fronteiras de identidade. As fronteiras de identidade que a gente acaba assumindo, que são os rótulos, as camadas, são arbitrárias e circunstanciais e instrumentais. Chamar você de ser humano é um instrumento. Chamar você de mamífero é um instrumento. Chamar você de ser vivo é um instrumento. Chamar você de um gênero pontual dentro da espécie que você pertence é um instrumento. E esse gênero é dividido em duas coisas específicas, que é masculino e feminino, devido à biologia de reprodução. Dentro disso, se força a barra formando casais, que são heteronormativos, que fazem descendentes. E o que faz descendente acaba sendo o padrão correto, porque gera descendentes. Agora, qualquer outro tipo de relação afetiva não é necessariamente impugnada. Você pode, sim, não gerar descendentes e ter parceiros afetivos múltiplos. No reino animal isso acontece a rodo, que é a homoafetividade. A homoafetividade, pra mim, é tranquila, porque, tudo bem, você tem um carinho ali físico, um carinho sentimental, e você, através da sua constituição social ou constituição existencial, sexualmente se relaciona com o outro. Sexualmente no sentido de coito mesmo, tá? Coito também de afeto emocional, sensitivo, sensorial, enfim, existencial como um todo, né? Intelectual também. Ou moral também, você pode ter uma afinidade moral. Até aí não tem problema nenhum. O que eu não entendo é a capacidade de você se identificar com o contraste ou o outro que você não é. Tipo assim, o meu problema com transsexuais ou transgêneros em geral, não com travestis ou com drag queens, porque pra mim, o ato de você se teatralmente representar, ou mesmo, exercer uma existência, sendo a outra pessoa, mimetizando a outra pessoa, sem que você necessariamente precise da identidade. Você mimetiza sem precisar da identidade originária. Tipo, você teoricamente é homem, mas é drag queen. Ou você teoricamente é homem, mas é travesti. E tudo bem, você pode ser um homem que é bissexual, ou talvez um gay mesmo, que é travesti. Ou uma drag queen, que pode ser hétero, pode ser travesti. Pode ser hétero, pode ser bissexual, pode ser hétero... Homoafetivo, heterossexual ou bissexual, né? No sentido de afeto romântico, né? O que eu não entendo é as camadas que a gente constrói pra definir o gênero, não é o gênero biológico. E como esse gênero pode ser invertido num outro gênero. Porque pra mim não tem gênero biológico. A pressuposição de homem e mulher, pra mim, já é bizarro, tá? Você é humano, coisa, tá? Pra mim não é mulher ou homem. Pra reprodução, sim. E pra tendência de afeto no sentido de mescla de interesse, focaliza na forma e na especificidade da estrutura. Que pra mim, teoricamente, pode ser chamado do que quiser. É chamado tradicionamento de mulher. Comecei a falar bosta já, né? Então é chamado tradicionamento de mulher, né? A forma feminina na espécie humana. Ou nas outras espécies animais. Até aí, já falei um monte de bosta agora, comecei a via... Começaram a perceber o quanto merda eu sou, né? Durante a prosa. Porque eu falei que é da merda, tá? Quando eu falo desse assunto, eu acabo falando umas coisas relativas à filosofia. E aí eu vou exercer preconceito através da negação da identidade do outro. Por que eu vou negar a identidade do outro? Porque negar a identidade do outro, pra mim, é negar a minha própria identidade. Eu não afirmo a minha identidade. Eu gosto de deixar fluido. De deixar imerso num questionamento constante. Numa dúvida constante sobre como se estabelece a sua identidade ou a identidade dos outros contrastes chamados seres humanos. E o gênero nunca foi um contraste... Apesar de ser um contraste utilitário e ferramentário, nunca me pareceu um contraste muito coerente. E quando a pessoa abandona uma coisa que ela não precisa ser pra ser uma coisa que ela quer ser, me parece um pouco determinar uma realidade. Você não precisava fazer a transição. Você podia muito bem efetivar a sua sexualidade do jeito que você era. Só que você precisa forçar... Eu já tô falando bose de novo. Entre aspas, forçar ou entre aspas, se mimetizar, se transformar naquilo que você deseja ser. E é o gênero oposto. Se comportar, ter afeto do jeito diferenciado. Tá? Que também você pode ter trans bissexual, ter trans homossexual, ter trans heteroafetivo. É bem complexo também. Porque o gosto afetivo de vínculo romântico é diferente da sua identidade de gênero, né? Então, quando eu começo a pensar sobre os trans, e aí eu, novamente, vou fazer transfobia aqui porque sou um bosta, eu não vejo a necessidade... Assim, eles têm, né? Mas eu não consigo sincronizar com a necessidade de você variar a sua forma, negar uma coisa que você já não era e afirmar uma forma que você também não vai ser. Aí você pode me perguntar, mas se você cortar o seu fora e colocar seios ou tomar hormônios, você vai se sentir mal? É bem complexo isso. Porque, assim, já que você tá julgando o outro porque o outro, ele é... você tá se transformando em uma coisa que ele quer ser. Se fizerem com você, o que você vai sentir? Eu acho que eu seria, então, uma mulher lésbica. Porque eu teria atração por mulheres, mas ter um corpo feminino, um comportamento talvez feminino. Não sei. No meu caso, porque a mente seria atração afetiva pra um ângulo e o corpo seria outro. Agora, eu estaria incomodado com o meu corpo? Eu não sei. Porque eu nunca neguei o meu corpo. Eu nunca neguei a minha estrutura de carne e osso, por assim dizer. Eu era invisibilização. Na verdade, o contrário. Não era nem negar. Era invisibilização. Eu anulava a minha opinião sobre mim mesmo. Eu não tenho autoestima. mas não é negar a baixa autoestima. Não é autopiedade. Eu anulava a minha autoestima. É pior do que negar. Porque negar, pelo menos, tem ódio e raiva. Eu me tornei indiferente. Indiferente. Com o tempo, por causa dos traumas, dos bullying e tal, das coisas que você sofre na infância, eu fui me tornando mais e mais azedo, mais indiferente à humanidade e às relações humanas. E ainda sou. Sou antissocial pra caramba. Mas quanto a mim, a minha aparência, eu anulei. Eu comecei a não me enxergar mais. Por que eu não enxergava a mim mesmo mais? Porque os outros não me enxergavam. E eu parei de me enxergar. Então, nesse caso, eu não tinha negação com a minha aparência. Eu simplesmente não dava a mínima. Chegou num ponto que eu tava um pouco me lascando pra quem eu era. Ou pra quem queriam que eu fosse. Eu tava vagando sem precisar da identidade. E esse é um ponto da minha negação. Ou, talvez, do meu modo de interagir com os traumas que eu tive. E a minha perspectiva de, nesse caso, que se for dar uma letra vai ser assexual, né? Quase isso. Ou algo do gênero. Embora não seja. Eu acho que não sou. Não sei. Mas, enfim. Eu também não gosto de rótulos por causa que eu fico meio perdido neles. Mas, quando o outro chega e fala eu tenho que afirmar a minha identidade de corpo e a minha identidade de comportamento e a minha identidade de gênero, eu não entendo. Eu tô sendo sincero. Eu não entendo. Mas não é por maldade. Eu tô sendo um bosta. mas eu não entendo. Eu não entendo trans. Isso é sincero. Não é por maldade. Eu tô falando sério. Eu não entendo. Eu não entendo a variação de corpo. Por que precisa ter um outro corpo? Por que o outro corpo é a sua identidade? Por que você precisa ter identidade? Qual o problema de você exercer a sua existência trans sem mudar o corpo? Aliás, na antiguidade, que a antiguidade mesmo, no passado, era normal uma afetividade dos n-modos, né? Todas as siglas. Os queers, o gênero fluido, o bissexual, o heterossexual. Aliás, eu caracterizo o bissexual com probabilidade. Probabilidade não. Com porcentagem. Você pode ser 50-50, 40-60, 30-70. Depende da sua bissexualidade. Tem gente que é 90-10. E tem algumas vezes que a bissexualidade aflora e tem atração por homens. Eu mesmo não sou 100% hétero. Não sou. Entendeu? Eu devo sentir prazer, eles sim, mesmo que eu negue isso, com relações homoafetivas. Só que eu nunca testei. E eu não vou testar. Por que eu não vou testar? Porque eu sou um bosta com medo preconceituoso, talvez, talvez homofóbico, tem medo de abranger a sua sexualidade para além da sua concha hétero. Talvez seja isso. Tá? Esse é um dos pontos também relativo a mim. Hétero, entre aspas, né? Porque eu não sou um hétero ativo, eu sou um beta, né? É um daqueles... Eu tenho tendências muito fortes, aqueles lixo humano chamado redpill e tal. Eu tinha tendências fortes na infância disso. Mas eu nunca cheguei nesse ponto, tá? Mas por ele ter sido um mintown, redpill, esses verbos aí dos loucos aí que são anti-mulher, né? Anti-feminismo, essas coisas, eu nunca cheguei nisso. Mas, é... Pela minha... Meu contexto nerd, meu contexto otaku, meu contexto meio que hikikomori, era um tapinha nas costas para chegar nesse nível, tá? Só não foi. Mas é por causa que eu sou crítico a isso. Eu critiquei e pensei bastante sobre o assunto, mas era um tapinha. Eu podia virar um bosta. Ou um bolsominion. Quase virei. Nazista também. Ódio à minoria, essas coisas. Eu não virei porque eu sou autocrítico, porque eu comecei a criar minha própria personalidade através de uma baita de uma análise existencial. Desde a infância. Desde a adolescência, na verdade. Mas quanto especificamente à trans e às outras siglas que eu nem entendo também, algumas eu entendo. Algumas eu entendo. Mas... Perdão. Perdão sincero. Assim, sou a péssima pessoa que fala do assunto. E por que que eu tô falando do assunto? Porque um aluno me pediu pra falar e eu ter que dar um jeito de falar na aula e falar que eu sou péssimo. Sinceramente, eu sou péssimo pra falar do assunto. Eu não sirvo pra isso. Eu devia calar a boca e deixar o mundo ser o mundo. Assim como o racismo também. Eu não falo muito sobre o racismo porque eu não entendo. Quer dizer, no racismo eu consigo falar com mais propriedade. E preconceito é uma coisa que você sente... Tá que transfobia também você sabe como é que funciona porque você já foi preconceito, isso já foi o ódio que eu sofri a segregação. Tô cortando a palavra aqui por causa da minha ansiedade. Tô ansioso por algum motivo também. Não sei por que tô acelerado hoje. Mas, enfim. De todo modo. O que eu quero dizer, moral da história, finalizando o vídeo, entre aspas, é... Esse vídeo aqui é uma coisa bem assim... Carne e osso, tá? Eu sou um fracasso. Eu falei que era estrutural. E não é só estrutural. Eu também sou um péssimo conhecedor dessas coisas. No sentido de que mesmo eu estudando, eu ainda não entendi. Quem sabe um dia eu entenda de maneira mais consistente. Porque talvez seja a minha perspectiva filosófica que esteja tornando nebuloso e obscuro a minha leitura de mundo. E eu tenho uma tendência de leitura de mundo. E a minha leitura de mundo ela capacita que ela é muito conservadora. E antes de ponto, conservadora porque ela não entende a identidade como transformação de si mesmo. Porque eu não vejo a identidade como necessidade de se transformar porque eu nem acredito em identidade da primeira vez. eu acho que você não possui identidade. Na verdade. O seu nome não te pertence. A sua cultura não te pertence. O seu intelecto não te pertence. Muito menos o seu gênero. O gênero masculino teoricamente que pode ser invertido também. Entre outras coisas. Pode ser. Enfim. Invertido no que sentido? Falei bosta. Invertido no sentido de que biologicamente você ou socialmente você pode mudar o papel. Você pode ter uma sociedade matriarcal e não patriarcal. Aí sim invertido nesse sentido. Não invertido num conceito mais abrangente de cópula porque daí é estranho. Mas de todo modo. É estranho no sentido de que não dá pra você ter um papel ali o papel do penetrador e do receptor. O ovário e o espermatozoide. E é um papel estritamente biológico. Estritamente mecânico. mas o ponto é culturalmente a dinâmica social é infinita. E nos tempos antigos como eu tava dizendo não tinha essa necessidade de mudar de gênero. Será que as pessoas eram trans em três séculos atrás realmente? Ou eram só homoafetivas? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Sim, travestis tinham. Drag pins tinham. Talvez trans também. Mas sim a possibilidade das operações ou das alterações hormonais ou da transformação existencial que é uma transformação profundamente existencial. Na minha faculdade eu conheci um, dois, três, quatro pelo menos quatro trans trans femininas. Dentre dois eu consegui conhecer antes e depois. Na verdade três eu conheci antes e depois. Vários homossexuais homoafetivos vários bissexuais e um eu conheci só depois da transição. Colégio de curso. E eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei mesmo como é comum isso. Porque pra mim eu pensei que fosse mais minoria ainda. Mas não é tão minoria não. É uma coisa bastante constante. Tem bastante trans bastante homossexuais bastante o gênero em si a quebra dos paradigmas de identidade é uma coisa muito atual. Quebra dos paradigmas de identidade de gênero e também de afeto. Então hoje em dia eu acho que a ebulição não é sair do armário apenas. É a diversidade de criação de identidades. É como se as identidades fossem fluídas e possam ser criadas e moldadas de acordo com o nosso interesse. E é exatamente por isso que a gente começa a fazer essas siglas. Porque as identidades vão se multiplicando de acordo com os interesses de criar identidades novas. E essas identidades novas elas preenchem um vazio existencial constante. Porque as identidades padrões não são suficientes. E as padrões realmente não são suficientes. Elas são ridículas. Masculino, feminino ou homem e mulher não faz sentido e é extremamente limitado e limitador. Faz tudo sentido do mundo você expandir novas identidades. mas o ponto é você está expandindo novas identidades para se definir nelas. Para ficar preso nelas. O meu paradigma é não ter identidade nenhuma. Eu não quero identidade nenhuma. Eu não quero gênero nenhum. Eu quero apenas interação social humana. Eu não quero ficar preso ao sofrimento ou a tendências de corpo ou a tendências de mentalidade ou a tendência de atração. Eu não queria. Apesar de eu estar preso nisso também. Então o meu paradigma e é um paradigma que eu estou debatendo aqui de maneira extremamente grosseira porque eu estou sendo grosseiro com as pessoas principalmente os trans. Os homoafetivos talvez também. Enfim, talvez todo o leque de LGBTQ. Talvez eu seja um bosta falando um monte de bosta. Mas eu estou sendo sincero. Não é por maldade. Eu estou falando sério. Cara, o que eu vejo é isso. Essa fluidez de identidades devido às variações da quebra do molde que o molde não é mais restrito. E a liberdade sexual a liberdade de gênero a liberdade de identidade. Não seria surreal se as pessoas começassem a se tornar não apenas transexuais mas mudar essa identidade para setores animalescos. Tipo, ah, eu quero virar da Alcateia. Não é para ser grosseiro. Estou falando de brincadeira. Estou falando sério. Ah, eu quero virar android. Ah, eu quero virar uma outra perspectiva de identidade. Não é por brincadeira. É porque faz parte de se construir segundo um molde novo. E eu não estou comparando com uma equivalência. Estou comparando com uma pluralidade. Equivalência no sentido de cada circunstância é uma. Tá? Do mesmo modo como tem infinitas profissões infinitas modos de viver tem infinitos modos de sentir infinitos modos de ter afeto infinitos modos de ter um gênero. que não é só masculino e feminino. Que não é só inverter do feminino para o masculino e do masculino para o feminino e ser trans. É maior do que isso. É mais amplo do que isso. É ausência disso, talvez. Esse é meu ponto. É ausência de necessidade de gênero inicialmente. De vínculo com os lacres biológicos existenciais. Porém, quando a gente tem a ausência de molde e é bom, satisfatório que tenha a ausência de molde, a gente vai ter a infinitude de letras. A infinitude de identidades. E a infinitude de identidades vai entrar em contraste com outras identidades. Acontece com frequência de héteros serem preconceituosos contra trans? Sim. Acontece com frequência de trans serem preconceituosos contra pessoas que são héteros? Não sei. Será? Do meu ponto de vista eu vejo as pessoas da esquerda os progressistas principalmente os homoafetivos e os trans em algum sentido e também as feministas em algum sentido sendo se transformando naquilo que eles odeiam. Por que se transformando naquilo que eles odeiam? Porque eles exercem a violência e o preconceito para se defender. Para a existência deles ser respeitada para a existência deles ser reconhecida eles exercem uma tomada de posição e essa tomada de posição é uma tomada necessária de posição onde eles colocam-se como agredidos eles são agredidos mesmo de fato eles são minoria mesmo mas por vezes eles também ao se tornar identidade negam alguma identidade. mas qual a identidade que eles estão negando? Não sei especificamente mas é difícil de você ter o esclarecimento 100% porque até uma pessoa que ganhou uma identidade nova ou conseguiu desbravar o novo território ele precisa da identidade nova ele não pode se abandonar ela mais se você é trans masculino ou transfeminino você precisa daquela identidade você está preso nela assim como eu estou preso no masculino agora como teoricamente eu sou masculino e heterossexual assim como eu estou preso na minha área de formação assim como eu estou preso no idioma que eu falo assim como eu estou preso na minha moral e no meu intelecto eu estou preso em várias coisas então você transmigrar de uma cadeia para outra não implica que você é livre implica que você está em outra cadeia e quando você está em outra cadeia você vai criticar aquilo que não está dentro da sua cadeia que está fora da cela e é exatamente isso o hétero critica o homoafetivo o homoafetivo depois que se torna aceito por todos pode ter um outro pensamento criticando um outro pode ser uma religião por exemplo eu sou homossexual mas sou homossexual católico já você que é hindu eu não gosto de você ou já você que é uruguaio eu não gosto de você ou já você que é boliviano eu não gosto de você ou você que é palmeirense ou você que é sei lá bolsominion eu não gosto de você e é um não gostar e contra o bolsominion eu estou falando sério e é comum porque eu também não gosto de bolsominion é um não gostar negando a realidade e a identidade do outro porque a identidade do outro é inaceitável assim como para um hétero a moral dele quebrado os valores dele quebrados podem ser inaceitáveis que exista um homossexual ou um transexual para um transexual ou para um homossexual a existência de um bolsonarismo de um bolsominion pode ser inaceitável e deve ser uma identidade a ser regulada e guardada no armário você tem que esconder a sua violência e o seu nazismo o seu fascismo não é bem quisto não é bem visto não é aceito e não deve mesmo não estou dizendo que não deve ser aceito mas o ponto é é um contraste de que não é a minha cela não é a minha identidade é um inimigo é um oponente ou talvez um rival esse é o ponto sempre tem contraste e desculpa eu sou um bosta eu falei um monte de merda durante esse vídeo de 28 minutos eu sei que eu falei um monte de merda mas por que eu falei merda porque de acordo com a o arcabouço intelectual da pessoa que ouve e já deve ter desligado esse vídeo faz tempo deve ter visto até o fim por quê? porque não consegue ouvir a diversidade de ideias e a pluralidade de debate porque o debate machuca e o debate machuca a mim também não é só você que se machuca no debate eu também sou machucado o tempo inteiro eu estou entrando em debate e estou me ferrando porque eu não sigo certos paradigmas humorais ou paradigmas comportamentais eu sou um péssimo professor eu sou um bosta como filósofo eu sou um lixo como ser humano bem-vindo ao meu mundo bem-vindo às agressões que eu sempre sofri na faculdade quantos amigos eu tenho quantas pessoas gostam de mim entendeu? que imatura hum... você acha que eu não sei como é que o mundo funciona? tá bom enfim é... eu sei o quanto eu sou um bosta lascado também por causa das características que eu acabei adquirindo na minha própria cela na minha própria prisão na minha própria elaboração intelectual e elaboração existencial tá? e principalmente na elaboração das prosas que eu faço como eu fiz aqui então o ponto é e que porra, rapaz sorteio muito é... o ponto é não precisa de uma cela a outra dá pra abrir as portas tá? não precisa... bom se você quer se de fato aderir uma forma a um formato é... existencial pode aderir eu não vou negar você assim como eu não neguei ninguém mas... a estrutura cultural ao qual eu sou moldado me garante um viés de propagação de preconceito inerente como toda a prosa que eu falei aqui eu posso não estar violentando agredindo você pagando um salário menor batendo você com um pedaço de pau ou pedra negando você na justiça fazendo um monte de coisas porque eu não tenho o poder pra fazer essas coisas e se eu tivesse eu não faria eu não empugnaria tá? mas... aliás eu não faço agora como professor tá? faço agora mas... a sociedade faz isso a sociedade torna você um menor por causa das suas letras identitárias diferentes e das letras que eles acham que pertencem a eles e o controle do território que eles acham que pertence a eles e esse território eu também habito e eu posso ser alguém que sem querer pela estrutura cultural fortalece o seu inimigo e você deve me considerar então um inimigo também porque eu não consigo ajudá-lo e acabo fortalecendo o inimigo porque eu estou sincronizado a estrutura preconceituosa dessa desse período e aí você me pergunta mas você não quer mudar e ser antipreconceito? eu tô tentando exatamente o que eu tô fazendo agora o tempo inteiro eu tô tentando mas eu não convivo com pessoas com diversidades diversas porque primeiro que eu não tenho amigos outra coisa também porque as minhas ideias são insanas perceberam já as minhas ideias não coadunam e eu sou fora de eu não gosto de ficar preso em rótulo não gosto eu vou fazer elaboração filosófica como eu acabei de fazer aqui mesmo que seja antissocial mesmo que seja ilegal mesmo que seja criminosa eu vou fazer porque sou um criminoso por natureza mentalmente falando por assim dizer bom resumiu bastante minha identidade um criminoso por natureza mentalmente falando que pensa de maneira estranha agir é outra história agora propagar a sua opinião no caso que eles pediram pra mim a minha visão qual a minha visão sobre LGBTQIA+, o que eu tenho a dizer sobre isso eu tenho a dizer o que eu acabei de dizer aí você me pergunta você vai fazer a mesma coisa na sala de aula vou tentar não fazer vou tentar ser melhor vou tentar cada dia melhorar não porque eu acho que eu estou melhorando de verdade mas por respeito aos meus contemporâneos até a minha morte eu vou tentar melhorar constantemente o respeito aos meus contemporâneos mas não porque eu me tornei alguma coisa porque eu não quero me tornar melhor eu não acredito em melhor cara eu não acredito em pior eu falei que a gente nega também os bolsonaristas os nazistas entre os fascistas eu falei que a gente nega eles que eles estão em outra prisão eles não podem ser aceitos mas eu tenho alunos fascistas eu tenho alunos bolsonaristas eu já conversei com nazistas não nazistas eu sei como funciona e eu não matei eles eu não prendi eles e eu não dei uma de moralista em cima deles apesar de que eu espero que eles não façam nada de errado e não machuquem pessoas mas é só o que eu posso fazer esperar porque eu não vou agir pra definir a minha verdade sobre o mundo e eu não gosto de me emparelhar em roteiros ou em personagens ou em ideias ou ideologias eu tento sempre ser aquele que faz o mundo pegar fogo e fica observando é o que vê o mundo pegar fogo e fica observando eu sou um bosta esse é o meu sentido negativo porque eu não estou ajudando o mundo a se curar e ir pro paradigma do paraíso não consigo chegar nesse nível eu vivo no imanente no presente e na circunstância e isso é um pecado meu e eu assumo sou um pecador muito pecador em todo sentido essa palavra a lógica é essa enfim mouse aí falei muita merda nossa sabia que ia falar merda nesse tema eu não consigo porque eu sabia que eu não tinha eu não tenho vivência eu não tenho linguagem eu não tenho trajeito eu não tenho eu não tenho delicadeza eu não tenho nada eu sou merda eu não consigo ser legal eu sou simplesmente eu mesmo e eu mesmo sou um inferno em vida porque eu falo essas coisas que eu acabo de falar não tem não tem eu sou capaz de essa delicadeza eu consigo até em sala de aula ou em coisas presenciais porque eu consigo me controlar mas aqui eu não me controlei aqui eu fui o mais sincero possível e eu sou isso aqui é bom espero que ninguém fique muito puto e fique muito bravo comigo mas essa foi o que eu fiz faz parte o ódio também faz parte não é a primeira vez que fazem isso comigo eu não quero propagar ódio tá e desculpa se eu ofendi eu ofendi muito com certeza nossa deve ter ofendido pra caralho como deve ter ofendido perdão sinceramente perdão complexo enfim bora lá até mais falows aí até mais a próxima eu nunca queria ter falado não queria ter feito esse vídeo não sirvo pra isso sabia que ia falar merda sabia que ia ficar intelectualizando coisas estranhas até mais falows biz惹 foi Deus